Olá pessoal do YouTube Boa tarde Mais pra boa noite Tá ficando escuro Isso aqui é uma alporquia Que eu fiz no pé de caju Já fiz várias Essa aqui eu fiz hoje Essas duas aqui Também tem mais Duas atrás de mim Essa aqui eu fiz tem 3 meses Como vocês podem ver Ó Raiz, raiz Aqui também, tá vendo Ó a pontinha da raiz Tudo isso aqui Tá envolvido com raiz Raiz Tudo isso aqui é raiz Vou tentar descobrir mais pra vocês poderem Tá vendo Dá certo pessoal Fazer a alporquia em cajueiro dá certo E você vai ter uma árvore adulta Em pouco tempo Valeu? E só mostrar aqui pra vocês que É possível enraizar um galho de cajueiro Tá vendo? Como vocês podem ver Vou até forçar mais Porque tem muita gente que não acredita Quanto mais eu mexo Mais raiz aparece Tá vendo? Vocês podem ver bem enraizado Valeu? Um abraço aí Obrigado Eu vi que tá tremendo um pouco Porque eu tô aqui Na parte mais alta do cajueiro Tem uns 4 a 5 metros de altura Um abraço Fui